Yo, 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 manda rima, manda rima, eu tô aqui coronado, eu vou te falar, eu vou te estraçalar e eu vou te humilhar, mano. Vai me humilhar, sua rima é uma merreca, meu parceiro, tamo com o papai noel careca. Tá pegando aqui, tá pensando que eu sou meio vacilão, vacilão eu não sou pra você, meu irmão. Mano, coronado que eu vou falar pra você, meu bom, eu vou proceder, eu não sei fazer igual você. Mano, eu tô falando, você não rima igual a mim, vamos fazer uma ligação direta no chevetim. Ligação direta no chevetim, você falou a minha língua, por isso que nós tamo aqui. Vou falando pra você e eu mando na moral, se você quer falar alguma coisa, pega no gol. Mano, eu vou falar uma coisa pra você. Mano, eu vou falar uma coisa pra vocês, é o seguinte. O Boquinha, rapaziada, ele me desafiou pra um racha, tá ligado? O Fiat 147 dele, contra o meu chevetim, tá ligado? O meu derretim, o meu chevetim. E rapaziada, é o seguinte, eu aceitei esse desafio, porque eu acho que o meu chevet ganha do Fiat 147, mas eu tô com medo, a gente apostou 500 reais. Eu vou deixar um trechinho do vídeo do Boquinha, mano, onde eles chegam em mim e me desafiam pra um racha, tá ligado? A gente apostou 500 reais. Leozinho, meu amor, seguinte, esse vídeo aqui, ó, é pra você ficar bravo. Esse vídeo aqui é pra você ficar bravo. Tô te desafiando, tô te desafiando. Um racha, entre aquele cheveto gordura seu. O meu chevetinho contra o seu vietinho? Isso, só carro velho. Só carro velho no autódromo de mundo, tá acabando com tudo? Acabar com tudo, e aí? Demorou, mano. Mano, vocês viram? O Boquinha teve a cara de pau desafiar o meu chevetinho. Só porque ele é meio velho, hein? Ele pensa que ele pode ganhar. Mas tem um problema. Eu perdi a chave do chevetinho. Mano, eu juro. Eu não acho em lugar nenhum. Eu não consigo ligar ele. Já deve ter acabado a bateria. E hoje, ou a gente vai fazer uma ligação direta no chevetinho, que eu não sei como que faz, ou vou ter que ligar pro chevetinho pra fazer uma char. Meu pai, vou te falar, meu papo, proceder. Se você já roubou um carro, manda. E já roubou um carro e já fez ligação direta. Se você já fez isso, você tem que fazer na mais discreta. Vou falar uma ideia pra você que você tá me desafiando. Ele falou que uma época, na época, no final de ano, a ideia dele, ele falou que eu sou do Papai Noel. Noel, na verdade, eu sou do carnaval, meu que rima e não faz chave. Ué, 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 ué. Tá ligado, meu parceiro, eu vou mandando sem caô. Eu não entendi a sua rima, pode ir pra que não rimou. Mano, eu vou falar pro seu meu chevetinho sem chave. E agora eu vou ter que fazer uma chave ação sem chave. Eu rimei chave com chave, parece que eu não rimei em nada. Ô, vamos fazer... Já fez ligação direta na vida? Renato! Segura meu parceiro que eu cheguei aqui primeiro. Vou comprar o ômbra de você. Qual é o pedaço da banana? Ah, não, faz. Tu é, mano? Quer o pedaço da banana dele, mano? Tu é, velho? Ô, Reis, mano, acredita que o Gokia me desafiou pra um racha com o Fiat em 147, dele com o meu chevet? Eu acredito que ele vai ganhar. O quê? Não, não vai. Mano, a gente vai armar esse racha. A gente vai fazer ele. Só que esticar o automático. Lógico que sim, é só soltar o embreche, pisar até o final, acelerar tudo. Caiu. É? Caiu, caiu, caiu. O chevete combina com o canivete. É isso que vai precisar na hora de abrir o chevete. Ô, chefe, tudo bom? Tudo bom. Beleza? É, eu tô com um chevete aqui que eu perdi a chave e eu queria saber se você faz chave de chevetinho. Arrasta onde que tá o carro? Velho, tá... É fácil de fazer a chave? Não, dá pra fazer sim. Mas é muito caro? Vai gastar cem reais. Cem real? E você consegue fazer aqui já? Pra agora? É, eu tenho que ir montar pra fazer a chave, né? Porque assim já, chego aí dois minutinhos aí. Nossa, fechou. E é rápido de fazer a chave? Faz... É, eu tenho que levar na loja pra fazer, né? Você leva o chevete aí? Ou você leva o painel? Não, só em iniciação, só. Ah, entendi, entendi. Fechou então, pode vir pra cá que eu preciso da sua chave. Beleza, tô chegando aí já. Valeu, chefe. Pode vir, obrigado, hein? Valeu. Falou, falou. Meus amigos! Caramba, como que eu consigo aqui? Aí, parou. O que que você tá fazendo, né? Olha seu pai, olha a cara do seu pai. Aí, olha o filho que você queria, ó. Olha o filho que você queria. Acabei de ligar pro chaveiro, mano. O cara falou que faz a chave por cemhão. Dois minutos aqui, rapidinho faz. Chaveitinho é tudo bom, né? Por causa que o chevete é codificado, não tem toda uma central. É, então. Ele falou assim... Tá com a chave de casa. Não, o KT falou assim, o que que você vai fazer com o... Pra conseguir levar o chevete? Você vai levar o chevete embora ou você vai levar o painel? Ele falou, não, eu pego o miolo. Vou usar a porta. E levo, e volta, e já faz. É igual o Thiago, perdeu a chave da BM. Rapidão. É, demorou um pouquinho, porque a BM já era mais tecnológico, né? Uhum. Aí, tinha que fazer cold, não sei. Eu não sei se tem que fazer cold, mas a spring vem aqui, arrancou o volante, arrancou tudo. Nossa. É mais complicado um pouco. Mas, mas, o chevete é rapidinho. Que que é isso? É a coluna. Ah, que... É amarelado isso. Meu filho nunca tomou vacina, é normal. Meus amigos, chaveiro chegou. Abri, abri é tipo... Vou se não. Deixa eu abrir aqui, ó. Aqui, ó. Sinapse, aí, ó. Tá vendo? Entendi. Aprendeu? Entendi. Agora você vai ligar o bicho, porque o bagulhinho, eu perdi a chave. Parece um aquário. Nossa, mano, choveu. Vou deixar... Sabe por que eu sinto que ele é bom? O nome dele é igual o meu, Alex Chaveiro. Mano, se você fazer esse chevetinho ligar, eu tenho um racho fazer com o Fiat, é 147 do amigo meu. Quem você acha que ganha? Chevette ou o Fiat? Chevette, hein? Chevette, 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 avalando, tal. Tô falando. Os Alex dominam. Dá uma gambiada aqui. Você vai arrancar... Vou levar a ignição pra ver a chave. Ah, tá. Você vai levar a ignição... Fazer a chave. Ah, fechou. Demora muito pra fazer? Não, é rápido. Fechou, então, rapaziada. Então ele vai arrancar o miolo ali da chave, a ignição, onde que faz rodar a chave, vai levar lá no trampo dele pra ele fazer a chave, o chevette. Ele vai voltar aqui com a chave pronta e a ignição e o chevette vai ligar. Oxi. Não, olha aqui. Esse aerofólio, o chevette vai... Mano, como que não ganha do Fiat com aerofólio desse? Ganha é sim, filho. É, deixa a roda que a gente troca esse dia. Fura no chão. Furou? Você trocou. Você não vai lá. Ah, não acredito, mano. Oi? Você ligou na chave de fenda? Não, eu acho que tá sem bateria. Você ligou na chave de fenda? Não, não. Não, não. Nossa, eu quero um negócio desse aí, que você fez. Quer filmar, filma aí. Eu quero. O que que é isso ali? É a roda? Tá roda. Era pra ligar? Era pra ligar. Se tivesse bateria, alguma coisa... Liga aí. Tá sem bateria, ó. Faz uma chupeta logo aí. Tá, te ver. Abre o capô aí, deixa eu ver se os polos estão ligados. Porque às vezes soltam. Ih, tá ligado. Mano, o chevette ali... A bateria dele, às vezes não funciona. Porque esse aqui ia dar choque. Bom, rapaziada, a bateria riou. Ela tá meio fraca. Eu acho que eu vou pegar outra bateria. Você quer arranjar outra bateria? Outra chave? Mas beleza. Enquanto você vai lá fazendo a chave, então, chefe? Eu vou arrumando uma bateria dessa aqui. E depois eu vou ter que arrumar o pneu. Nossa, mano. Tô ferrado com o chevette aqui. Misericórdia. Pode fechar, pode fechar. Boa. Hã? Ele enfura o pneu sozinho. Não, ele quebra tudo sozinho. Ele fica parado, ele... É, ele perde a chave. Eu tô certeza que ele que escondeu a chave. Ele enfundeu lá. É. Aí, ó. O Elton chegou. Bateria zona. Tá comendo, Elton? Tá comendo? Biju. Biju? Mano, abre o capuá, abre o capuá. Que não vai fazer o bichão ligar aí. Agora sim, eu tô vendo força total. Agora vamos. Segura aí, pai. Vai, desce aí, desce aí. Boa, boa. Rapaziada, agora o bagulho vai ser ligar aqui, Elton. Pode ir. Senão eu vou botar fogo no carro. Hã? Ah, não sei. Vai que explode. Vamos. Minhas vezes o copo faz isso não, Elton. Esse carro aqui, ele quebra sozinho, Elton. Você colocar uma chaminha do lado, ele explode. E aí, chefe, tá dando certo? Rapaz, aqui tá tudo travado a ignição. Vai ter que trocar. Mas se você quiser ligar, consegue ligar por aqui. Pode ligar? Dá pra ligar já? Ligou? Pode ligar. Ai, dá uma aceleradinha. É assim mesmo, carro velho. Vai, vai, vai. Vai, vai, vai. Tá rodando, tá querendo rodar. Tá rodando ali, ó. Tá rodando ali, ó. Cadê a gasolina? Joga uma gasolininha ali, ó. Ali, pai. Aí, boa, boa, boa. Já teve carro velho, já? Aê, aê. Aê, aê. Aê, aê. Não enganei, não deixa eu morrer, não. Aê. Nossa, mano. Vigão, azul, irmão. Vai, gente. Vai, gente. Vai, gente. É só comprar a chave de fenda dele. É, mano. Ô, chefe, quanto que você me vende essa chave de fenda aí pra ligar o carro? Trabalho no vídeo? É. Um cem mil. Ah, não, não. Tá brincando. Isso aqui você ganha. Nossa. Essa é a nova chave do meu carro. Liga aí. Cadê a bateria? Tirou? Você tirou a bateria. Tem que deixar ela carregar um pouquinho. Você não quer me emprestar a bateria? É isso? Não, vai pegar não. Já não pegou. Deixa a partida. É, deixa dar uma lentinha aí. Nossa, o Elton já arrancou a bateria fora. Não, vai ser. Tem que tirar. Vamos dar 24 volts. Mano, ó. Vai ligar lá de novo. Deixa lá. Coloca o negativo ali. Nossa, mano. Deixa eu não explodir. Mano, ó o vidão. Ó. Ligou. Não, não, não. Desliga de novo. Só pra mostrar a nova chave do meu carro. Espera aí, né? Deixa lá, deixa lá. É, não desliga não. Deixa lá. Ó, essa é a nova chave do meu Chevette, rapaziada. Tá bem. Ligou. Aí. Essa é a nova chave do meu Chevette. Chave de fenda, mal. Não, mano. Essa é a chave. Mano, ó. Então se você tiver uma caixa de ferramenta, você tem um chaveiro inteiro? Aham. Hein? É o tão do céu. Fala uma coisa pra você, velho. Vai ser o melhor Chevette nesse público-a-view. Ah, é? Ah, é? Pô, papariga, é só uma chave de fenda. Pô, né? É, carro moderno é assim, velho. É, só não pode deixar na rua, né? Porque depois desse vídeo gravado, vão levar embora, meu caro. É. Vão ratear o meu carro, vão roubar pra deixar na rua. Eu acho que 10% da população tem a chave do seu carro também. É, eu também acho. Vou colocar um seguro no Chevette. Boa. Olha aí que toque, mano. Ligou o Chevetteinho, tá carregando a bateria, rapaziada. Cadê a chave do meu Chevette? Vai mostrar. Esse aqui? Rapaziada, esse aqui. Opa, eu vi, Elton, eu vi. Essa aqui, Elton, é a chave do meu carro novo. Qual que é a chave do teu carro novo, Elton? Olha, daquela banheira ali, ó. Aquele camado, mais ou menos. Ó, a minha é muito mais melhor que a sua. Ah, essa é melhor? É, não, essa aqui é boa. Essa não liga de longe, Elton, não liga daqui, ó. Tá indo lá de quem? Deixa ligar, deixa funcionando. Carrega a bateria já, né? Ô, Elton, agora me explica. Como que furou o pneu parado? Pneu ruim? Você riu, né? Mano, como que acontece essa barbaridade? Olha, rapaziada, estamos completando a água aqui de Chevette porque estava sem nada, né, pai? Ficou louco, mano? Parece que estava cheio de terra. Bom, mano, olha a cor. Você está louco. Só tem. Então, está mal mudado, mal mudado na água. Fica top, cara, fica top. Ficou bom, hein, Léo? Chefe, ficou bom, hein? Valeu, mano. Obrigadão. Tamo junto. Véi, aí, Elton, deu certo, hein? Véi, é só trocar os pneuzinhos e fazer drift. Eu sou full ciclânico, né, véi? Tem que funcionar, isso aí eu sei fazer, pegar. É? Pelo menos isso eu sei. Isso? Pelo menos, Chevertinho? Mano, deu certo. Agora eu vou ligar pro Poquinha e vou falar pro Poquinha que eu aceito o racha dele enquanto o Fietinho. Mano, será que se a gente desligar e ele ligar de novo não vai dar pau? Será que já carregou a bateria, já? Segura, vai, cara. Ó, a primeira vez, a primeira vez que eu vou ligar o carro. Rapaziada, vem comigo. Mano, vamos ver se eu desligar o carro agora, vai dar certo. Ó, é bem por aqui, ó. Tá pegando a coronada? Ih, desligou. Vamos ver se perde. Qualquer uma dessas chaves abre. É, qualquer uma abre. Só tem que rodar o bagulho aqui, viu? Vai, rapaziada, vamos ver se agora o carro liga, já desligou. Arranquei! Nossa, quebrou! Arranquei a peça, que liga. Agora o carro não liga mais. Bem que você já falou que esse bagulho sai. Como você conseguiu? Deixa encaixar, deixa encaixar. Tá. Arranquei! Achar, eu arranquei e pude a peça inteira. É, por favor, tá arrancadão. Arrancadão. Meu amigo. Boa, 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 boa. Aí vai dar certo. Mas, não, tá vivendo a batalha de gambiarra, rapaziada. Aí num sol escaldante, 75 graus. Ele é quem que pega gambiarra, rapaziada. É, brasileiro sem gambiarra não é brasileiro. Aí vai dar certo, chefe. Vamos ver se vai ligar, vamos ver se vai ligar. Deu certo? Deu. Vamos ver, vamos ver, vamos ver, vamos ver se vai dar certo, ó. 3, 2, 1 e... 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 Ui! Não tô ouvindo randandandampar. Não funcionou, não. Quebrei. Rapaziada, eu tô suando, meu Deus do céu. É um misericórdia. Complicado, tá deixando ficar ligado. Eu tô com medo desse moço ir embora e depois eu não consigo ligar o carro. Então eu ligo pra ele. Você tem meu WhatsApp. Tá ligado, ligado. Ai, ai, ai! Ai, ai! Ai, ai! Ai, ai, ai! Ai, ai, ai! Ai, ai, ai! Cachupira! 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 Cachupira, me dá uma vez. Cachupira, me dá uma vez. Me dá uma vez, me dá uma vez. Me dá uma vez, me dá uma vez agora. Se ligar, eu tô sabendo. Quando eu tô conseguindo, é ligado. Aê, vai, bora. 2, 3 e... Opa! Opa! Ah, velho! Anda, anda! Agora foi, avanzeada. Mano, então se você tem uma chave pequena na sua casa, você consegue ligar o meu chevette. E agora pra desligar, mano, é fácil. Você só rodar, já pro outro lado, já desliga. E mano, vamos ligar pro Moquinha agora, falando que o meu chevette já tá preparado pra ele competir. O GRANDE! O GRANDE! O GRANDE! E eu quero dar um pulo na piscina, porque eu tô morrendo de calor, mano. Misericórcio, você tá de preto, hein? Você tá absorvendo todo o calor para o seu corpo. Ó, essa chave é do Elton, essa bateria é do Elton, aquela bateria é minha. Eu vou levar o carro pra arrumar a parte de bateria. Opa! E... Arrumar os pneus, mano, eu vou ter que comprar uns quatro pneus pro chevette pra poder gravar o racha com o Boquinha, porque, mano, meus pneus não tá bom, vai furar não, quando eu sair daqui vai furar. Já tá furado? Parado, tá furando, imagina andando. Lola, vai dar o seguinte, chefe, brigadão. Paga o cara, cara. Já tá pago, irmão, eu já paguei, você chegou atrasado. Vai, vai, pega. O que que é isso, Elton? Tu é? Tu é? Diz, é? Ah, não. Cê é louco, Elton? Ah, não. Mano, eu vou ligar pro Boca, vamos pra casa, vamos tomar um ar e vamos falar pra ele que o racha vai dar certo. Bom, tô aqui em casa, vamos achar agora uma chave pro meu chevette que eu consiga, né, ele consiga ligar. Aqui dá, hein, ó. Olha, esse aqui dá. É muito grande. Muito grande. Ai, perfeita. Ué? 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 Olha que eu achei aqui. É a única fininha que eu tenho. É, vou pegar. Porque eu não tenho chave de chevette, essa aqui vai ser minha chave. Só essa. Vamos achar pra você. Essa aqui é boa. Não, vem cá, vamos achar pra você. Boa. Mas melhor que essa? Qual que é essa? Então vai lá, arranja pra mim. Meu irmão, vou te falar, eu achei a chave do meu chevette. Tchau. Ah, é verdade. Te juro? O que? Não, não. O que? Mas é? É sério? É sério? Aham. Bom, mano. Todo mundo consegue. Olha isso aqui. Ué, a GM tá lançando uma nova chave que eu não consigo ver. Tá, mano. A nova chave do meu chevette é essa daqui, ó. Caralho, mano. Nem acredito. Bonita, né? Nervous. Ahn? Chaveiro me deu. Ah, legal. Titi? É, liga. Olha a chave do meu chevette. Sério, mano. Tinha o meu chaveiro? É. Ele falou que o miolo estragou e ia ficar cara pra arrumar e uma chave era senhão. Ele conseguia tirar o miolo pra fora e liga aí. Com isso aqui? É, filho. E por que que a BMW não assumiu, do Renan Deus, será? É, porque BMW é mais velho, né? Ou mais... Mas BMW é mais nova. Chevetinho, chevetinho. Chevetinho, chevetinho. Chevetinho, chevetinho. Caralho, é uma chave de fenda. É, não posso só deixar o carro na rua agora mais. Ah, eu posso. É só arrancar o fio inteiro. Aí não liga mais. É verdade. É, se você arrancar o fio... É, eu vou deixar meu carro na rua pra ver quem rouba. Quem tentar roubar meu carro. É, eu vou gravar esse vídeo, mano. Será? É, mano. Eu vou colocar porque... Depois de um monte de vídeo que eu vou falando que meu chevetinho vai ficar aberto, mano, vai ter gente que vai querer pegar, mano. Será? Eu acho que vai, mano. Porque uma chave de fenda leva ele embora. Alguma unha. Se o cara tiver uma unha grande, roda. Ela tem que ser só fina. Ah, raca, nego. E tem que ter um negócio na fonte. Não pode fazer isso, não. É, mano. Quem for maldoso vai ser raca. Não, nessa rua aqui não é porque tem... É, segurança. Segurança. É, tem segurança. Legal, né, mano? Uhum. Então, chevetinho tá de chave nova, rapaziada. Vocês gostaram? Agora eu vou poder aceitar o racha com boquinha. Mano, o bagulho vai ser nervoso o racha entre o chevetinho e o fit 147 dele. Mano, se você gostou desse vídeo, já deixe muito like. Se inscreva no canal se você não for inscrito e demorou. Valeu. Falou. Fui. Tchau. Tchau.